A turma toda me condena A turma toda me condena Porque eu queimo um chá E até minha pequena Quer me abandonar A turma toda me condena Porque eu queimo um chá Chego na minha casa com canelo arrepiado Com a boca escancarado E com uma cara de tarado legal Vou acender mais um pacão A turma toda me condena Porque eu queimo um chá O som que eu tô curtindo Na comida acasalado Sem dúvida nenhuma Eu tô desabutinado Legal Vou acender mais um pacão A turma toda me condena Porque eu queimo um chá Lo queimo um chá Lo queimo um chá Chego na minha casa com canelo arrepiado Com a boca escancarado E com uma cara de tarado e com uma cara de tarado legal Vou acender mais um pacão A turma toda me condena Porque eu queimo um chá O som que eu queimo um chá O som que eu tô curtindo Porque eu queimo um chá A turma toda me condena Porque eu queimo um chá A turma toda me condena Porque eu queimo um chá Porque eu queimo um chá Porque eu queimo um chá